Ai, pra ajudar, ainda tem uma moça encheu o saco, né, que brotou, que merda. São quase duas horas da manhã, faltam, sei lá, dez minutos. Nós estamos no aeroporto de Madrid, esperando abrir... É, já é dia 1º de julho, esperando abrir o check-in, que é às 5h20 da manhã, foi uma companhia aérea de low cost. Tamo indo pra casa, aqui foi a última parada da Eurotrip, artística. Depois, enfim, eu conto pra vocês que nós estamos hoje. Essa é a Juliana Costa Morges. Nessa situação... Essa sou eu, aqui, tão zela com a minha mãe. Nunca mais vou demorar pra usar meu ato, tá há uns três meses. E muitas pessoas estão dormindo aqui no aeroporto, é a primeira vez que nós estamos dormindo no aeroporto. E é isso, força pra aguentar mais três horas e vinte, pra chegar em Lisboa, destino final. Amém.